Fala aí galera do ranking, hoje pra comentar duas notícias que tem a ver muito com a administração municipal que acontece nas cidades. A gente lembra que agora 2020 vão ter eleições nos municípios, vamos escolher aí os vereadores e os prefeitos das cidades brasileiras. Primeira notícia em relação aqui em São Paulo a uma lei, uma nova lei que foi aprovada hoje, é um projeto do vereador Fernando Holliday, que prevê aí a possibilidade das pessoas fazerem as podas das árvores de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente do que acontece hoje. Hoje eu não sei se você já teve que cortar alguma árvore, se você conhece alguém que tinha uma árvore no quintal de casa que precisava cortar por algum motivo, é uma burocracia imensa, você demora aí mais de ano para poder cortar, não consegue ser atendido pelo serviço da prefeitura para isso e agora com essa lei que foi aprovada, você vai poder contratar esse serviço de empresas privadas, que vão ter ali um engenheiro agrônomo, alguém que vai poder atestar a necessidade de fazer esse corte da árvore e você vai mandar esse pedido para a prefeitura, ela vai ter 10 dias para poder avaliar, se em 10 dias a prefeitura não responder, você está autorizado automaticamente para fazer o corte da árvore. Agora a gente em época de chuvas sempre tem aquelas notícias de árvores que caem, árvore que está podre e aí cai em cima de carro, dá um prejuízo, acaba a luz, é sempre muito transtorno para quem vive na cidade de São Paulo esse assunto, vamos ver se na prática a coisa vai funcionar, se você vai conseguir cadastrar as empresas sem muita burocracia. Parabéns ao vereador Fernando Hollider, autor do projeto, vamos acompanhar aí na prática como é que isso vai se desenrolar. Uma outra notícia vem da Colômbia, exatamente, a gente ficou sabendo que o Uber teve que deixar a Colômbia, encerrou as atividades lá naquele país. O Uber, que por sinal, o primeiro país aqui na América do Sul que eles tiveram atividades foi justamente a Colômbia e agora eles acabaram de perder um processo em que eles foram acusados de competição injusta, foram condenados por isso. Quem moveu esse processo obviamente foi uma associação lá de taxistas, uma plataforma aqui que representa os taxistas da Colômbia. A justiça colombiana condenou o Uber e eles resolveram encerrar as atividades. Fizeram até um post lá, como se fosse uma viagem saindo da Colômbia, é uma coisa muito triste, porque quem é mais prejudicado com esse tipo de decisão são justamente os mais pobres. Sim, os mais pobres têm menos uma opção de transporte barato, perdem aí também os motoristas, né, que tinham uma opção de emprego. Aqui no Brasil, inclusive, com toda essa crise de desemprego foi uma opção aí de milhares, quem sabe até milhões de pessoas, que acharam no Uber e outros aplicativos uma opção para poder continuar tendo uma renda. Então é para a gente ficar de olho e aí por que municipal, né? Porque geralmente é uma regulamentação dos municípios aqui no Brasil. Existe ainda uma briga aqui em São Paulo, a gente acompanha, esse assunto ainda não terminou, nem que seja para proibir de vez, mas para limitar o número de veículos, ou seja, uma série de regulamentações que a gente sabe que vai atrapalhar muito se forem aprovadas. Então esse exemplo da Colômbia tem que servir de alerta. E mais uma vez o corporativismo, né? Os taxistas querendo ali uma reserva de mercado, ao invés da gente querer restringir o Uber, transformar o Uber num táxi, a gente tem que trazer as vantagens do Uber para o táxi, a gente tem que uberizar os táxis, né? Então acabar com essa história de alvará, que é uma máfia que acaba tendo, tem muitos alvarás ali que são alugados para o taxista, ele paga uma diária muito alta para poder trabalhar com aquela licença. Isso não faz o menor sentido, a gente está em 2020, é tudo via aplicativo, é tudo muito mais compartilhado do que você ter ali um mercado específico, que só aquelas pessoas podem oferecer um serviço. Duas notícias, é para você já começar a ficar de olho, eleições municipais, o ranking, apesar do ranking ter apenas deputados federais e senadores, a gente vai acompanhar de perto todo esse processo eleitoral. Vamos trazer candidatos aqui para conversar com a gente, fique de olho aí nos nossos canais ao longo do ano, e também porque tem muito deputado, inclusive, que vai ser candidato a prefeito. Então você na sua cidade, confira aí se tem algum candidato que você pensa em votar que é deputado federal, veja como é que ele está lá no ranking. Eu sei que no Nordeste tem muitos casos assim, e sempre que a gente tiver algum candidato aí que seja ranqueado por nós, a gente também vai trazer esse destaque para você saber tudo o que ele está fazendo lá em Brasília e fazer um voto consciente. Beleza? Um abraço e siga o ranking nas redes sociais. E aí